Ó, o capitão do Tetra, Dunga, e a esposa dele sofreram um acidente de carro. A Dani prometeu trazer os detalhes do acidente. Dani? Esse acidente aconteceu no último sábado, na BR-116, mais conhecida como a rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo a Curitiba. Esse era o trajeto que o ex-técnico da seleção brasileira fazia junto com a esposa. Só que chegou num determinado ponto, chovia bastante no momento do acidente, de acordo com informações que já foram passadas pela Polícia Rodoviária Federal, provavelmente o Dunga deve ter perdido o controle da direção, bateu numa mureta e o carro acabou capotando e ficou nesse estado que nós acompanhamos nas imagens, completamente destruídos. Uma equipe de resgate esteve ali no local, ele e a esposa, Evanir Miller, foram socorridos. De acordo ainda com a Polícia Rodoviária Federal, eles estavam conscientes e Dunga foi submetido ali mesmo a um teste do bafômetro, que deu negativo. Ele foi levado para o hospital, ele e a esposa ficaram por cerca de 24 horas internados, tiveram escoriações leves e receberam alta na tarde de ontem. Esse acidente aconteceu aí já bem próximo à cidade de Campina Grande do Sul. E de acordo ainda com a PRF, Darlson, essa região onde o acidente aconteceu, a altura do quilômetro 39 ali, é uma região muito complicada, que tem muitas curvas e quando chove o risco de acidentes é alto. O filho do casal veio às redes sociais, diz que está tudo bem e agradeceu por todas as orações e, claro, pela preocupação de todos os fãs e familiares que ficaram assustadíssimos, né? Nossa, muito susto. Quando receberam essa imagem do carro completamente destruído, mas a notícia boa é que já está tudo bem com o Dunga e também com a esposa dele. Nossa, que pancada, hein, Dani? Assustadora essa cena. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar.